As oportunidades apareceram, ele foi bem, é um jogador que tem recurso, ele é ambidestro, tanto à direita pela esquerda, a gente não vai saber qual é, e tem a velocidade pra chegar lá na frente. Tem que tomar cuidado com esse aí, ó, guerreiro velho, conhecido do futebol brasileiro, pode pelo chegado, olha o gol, olha o gol, olha o gol, goooool, é do Peru! 1 a 0 para a seleção peruana, cueva número 8, quando eu dizia, tem que tomar cuidado com o guerreiro, o Paulo Guerreiro, ele já armou cinco delas contra as seleções que estão aqui nessa Copa América, olha o Neymar, sempre aquela esperança de futebol brasileiro. Vamos ver se ele vai jogar aqui, caído pela ponta esquerda como joga no Barcelona, ou se vai andar pelo campo inteiro. Lembrando aqui no Barcelona, ele tem Iniesta, ele tem Messi, ele tem Luiz Suárez, vai jogar com ele, pode jogar aqui pela esquerda, é diferente. Olha o cruzamento, bola pra área, o Neymar de cabeça, olha o gol, olha o gol, olha o gol, do Brasil! 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 Neymar Júnior é o nome dele, de cabeça, mostrando que não é pra jogar só pela esquerda como joga no Barcelona, já caiu de centroavante na primeira bola, meteu a cabeça na bola, subiu sozinho. Se a defesa brasileira falhou no gol, tomou, a defesa peruana deixou sozinho o Neymar, de cabeça, ele não deu chance pro Galeze. Respira o futebol brasileiro, tomou o gol e logo de cara já chega no empate. Um para o Brasil, um para o Peru. Final de temporada no Barcelona, na conquista do título, junto com o Neymar, Felipe Luiz jogou pra área, ele lá chegou pra fazer o corte aspas, a sobra brasileira ainda Neymar, jogou com o Fred pela esquerda, bateu direto, deu um tapa de perna esquerda, ficou pedindo o toque do goleiro, ficou pedindo a defesa do goleiro Galeze que você tá vendo aí, chegou com facilidade o time do Brasil e agora o Brasil manda no jogo como aquilo que você disse, e se esperava que o Brasil mandasse no jogo como que tomou o gol. Muito boa a movimentação no ataque, sobretudo o Neymar, né, que sempre nos encanta, uma movimentação, ele começou a jogada do gol, na defesa, virou o jogo e foi na área. Tivemos vitória do Chile, vitória do Uruguai, mas tivemos a Argentina empatando com o Paraguai. Tivemos agora há pouco a Venezuela sendo surpresa, ganhando na Colômbia por 1 a 0. Aí vem o Brasil, a bola bem lançada para o Neymar, domina, tem a chance de bater 4. Bateu em cima dele, bateu cruzado, bateu por baixo, bateu mascado. Pegou mal na bola, saiu à direita do goleiro Pedro Galeze. E eu falei que a Colômbia perdeu de 1 a 0 para a Venezuela. A Colômbia que veio com todas as suas estrelas, com o James Rodrigues, artilheiro da última Copa do Mundo, com o Falcão Garcia de capitão do time, com todas as suas grandes estrelas, com um grande nome, uma grande expectativa. E agora vai jogar vida ou morte contra o Brasil na próxima quarta-feira. A pressão da esquerda vai tomando a posição de líder do time, realmente. É bem diferente do que joga no Barcelona. Onde ele está, onde ele pegou a bola, puxou o contra-ataque. Já fizeram a falta no Fred. O Juiz deu vantagem. Partiu o Tardelli pela direita. Até direita, olha o fundo do Neymar, em cima da linha, salvou o peruano. O erro do Tardelli deixou o Neymar na cara do gol. Aí o ótimo lançamento do Daniel outra vez na esquerda, para o Willian. Ele não quis dividir, chegou duro, o lança-lhe ali víncola. E aí está o Gareca, que teve aquela passagem pelo Palmeiras, não fez muito sucesso. Até aquele com o argentino, que vai fazendo a estreia dele em torneio oficial. A tinta de que vai jogar para a área, como se fosse um cruzamento, jogou na área, o toque de cabeça. O Guerreiro ficou reclamando, que tomou uma pancada na cabeça ali. O Miranda dividindo com ele. Aí o Willian, levou vantagem, levou vantagem bonito para cima do Lebaton. O Neymar, aí abusou, agora batalha. Tocou, deu o chapéu para um lado, deu o chapéu para o outro, aí já tomou uma pancada por baixo. Aí é exatamente aquilo a que o Gareca se referia, e que no futebol da Europa, olha, ele deu o chapéu para um lado, deu o chapéu para o outro. O futebol dele, é o jeito do moleque dele jogar, o futebol dele. Deu muita polêmica, o Xavi, o Xavi, o companheiro dele foi contra ele. A bola corre fácil no belíssimo gramado do estádio, aqui ao sul do Chile. Está mais frio até do que o Santiago. Há pouco, vamos dar uma olhada na temperatura, o Ina vem lá pela direita, vai para cima na marcação de Vargas. Carregou, bateu cruzado, a bola começou. Na frente do gol, foi tirado pela linha de fundo. O ápito diz que não houve toque, dá apenas o tiro de meta para a seleção peruana. Futebol na Globo, aqui é emoção. Digamos no seguinte, Zanaria Arnaldo, eu acho que o cartão vem muito mais, e o Arnaldo já disse que ele gosta de mostrar cartão, pelo acúmulo de reclamações que ele vinha fazendo antes, já estava meio no limite do Juiz. Os brasileiros sabiam disso Um minuto Vamos ter um minuto De acréscimo Vai Neymar pra cobrar Se a chance do segundo gol brasileiro É uma boa oportunidade Ele tem um canto direito do goleiro Jogou pra fora Aí o Willian Abriu pela direita Tardelli, cruzamento Jogou pra área Ninguém por lá Apenas as coisas pra tirar de cabeça Fred Aí pro Neymar Felipe Luiz passou O Neymar parou o lance Pisou na bola Riscou Tocou na trave Que grande lance do Neymar Ele vem se especializando Nessa finalização Rápida, curta Ele viu o goleiro adiantado Meteu por cima A bola bateu na trave Foi pro chão Quase entrou Linda finalização do Neymar É um improviso, né? Porque ninguém esperava, né? O próprio goleiro, o Galezi, não esperava Por isso quando ele foi na bola Ela já tinha passado E tava dois passos pra frente ainda Acompanhando o lance Quando o Will Só deu pra torcer, né? Aí o goleiro fica torcendo Pra ouvir Farfão tentou chegar O corte foi feito E se é lugar pra fazer isso, Will Se o cara tira de cabeça Vai pra cara do gol brasileiro É em certo lugar Que você pode dar o sapato Fica bonito Mas na entrada da área É uma jogada de risco, né? Deu certo Mas que existe o risco, existe E não é Você rouba uma bola como essa Você é obrigado a dar velocidade A jogada Pra poder chegar E pegar a defesa O adversário desorganizado Partiu Neymar Partiu pela esquerda Saiu da marcação Zambrando Ele cortou pro meio Tocou pra William Ajeitou pro Neymar Já saiu da área Já começa de novo Inverteu pra Daniel Alves Domina Pode bater Bateu cruzado A bola tirada A chance do William Explodiu Explodiu Pra cima do zagueiro peruano Aí Neymar de novo Botou pro Daniel Subiu a bandeira Não vale mais nada Marcado o impedimento De Daniel Alves Teve a chance Teve a grande chance Do jogo No time brasileiro A bola explodiu Você vai ver na repetição A bola explodiu Em cima Do jogador peruano Bem trabalhada a jogada Virada da esquerda Pra direita Agora Agora Olha o William Aqui o Farfã Jogo subiu Miranda atirou de cabeça E olha o contra-ataque Bobeou O advínculo A Neymar partiu Pode tocar de lado Olha a chance O toque Vai entrar Pra fora O Neymar jogou Pro Douglas Costa Pra ele Disse pra ele Faz O Douglas Costa Deu um toque A cavadinha Por baixo Pra tirar do goleiro Botou pra fora Depois saiu reclamando Dizendo que alguém Tava